O que é o arturreto? Não te ponhas à esquina, eu faço e não tenho medo. Eu faço e não tenho medo, eu faço e não faço mal, olha a laranja da China criada no laranjão. Laranja e da fé de ouro, que dá laranjas de prata, tomar amor não me custa, deixá-los é que me mata. Olha a laranja da China criada no arboredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não tenho medo. Que eu passo e não tenho medo, que eu passo e não faço mal, olha a laranja da China criada no laranjão. Olha a laranja da China, ela é doce e sabe bem, muito eu gosto de dançar, com um par que dança bem. Olha a laranja da China criada no arboredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não tenho medo. Que eu passo e não tenho medo, que eu passo e não faço mal, olha a laranja da China. Olha a laranja da China criada no arboredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não tenho medo. Olha a laranja da China criada no arboredo, não te ponhas à esquina, que eu passo e não faço mal, olha a laranja da China criada no laranjão. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que nos fizeram hoje para a inauguração do Centro Cultural. As vossas alentejas ficaram felizes e saúdam-vos a todos, porque é um espaço realmente que vai ser de nós todos. Para eles, os nossos parabéns, um bem haja e quando precisarem de nós, nós cá estamos. Obrigada a todos. E a casa é vossa também. Obrigada. 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 Obrigada.